Olá, o Ministério da Saúde lançou uma parceria com o Facebook para incentivar a doação de órgãos. Quem usa a rede social pode colocar no perfil se deseja ser doador. O Ministério também anunciou o balanço dos transplantes realizados no país nos primeiros quatro meses de 2012. Veja como foi. Na realidade é com muita alegria que nós já pela segunda vez no ano de 2012 iniciamos apresentando ao país os esforços que o Ministério da Saúde tem feito no sentido de ampliar cada vez mais a solidariedade entre os brasileiros e o número de transplantes dessa política pública tão importante para o Brasil. Eu vou apresentar sucintamente aqui os dados que nós temos consolidados a nível nacional sobre a evolução do sistema brasileiro de transplantes durante o ano de 2012, do primeiro quadrimestre. Os senhores devem se lembrar que no final do mês de fevereiro nós apresentamos o balanço de 2011 que deverá ser apresentado ao final de 2012 com os dados globais do final do ano de 2012. Portanto, nesse momento nós vamos apresentar os dados do primeiro quadrimestre de transplantes. Alguém pode passar? Como nós já divulgamos, o Brasil hoje é o maior sistema público de transplantes do mundo e responde o país e os Ministérios da Saúde por 95% dos procedimentos integralmente cobertos pelo Sistema Único de Saúde. Importante frisar que essa é uma característica peculiar e absolutamente única no mundo porque não só cobre as cirurgias, mas os exames preparatórios para cirurgia, os procedimentos cirúrgicos em si, o acompanhamento do paciente que é submetido a transplante por todo o final da sua vida e os medicamentos que são um volume grande de recursos investidos pós a realização do procedimento de transplante em si. Pode passar. Nós fizemos, no primeiro quadrimestre, 7.993 procedimentos de transplantes, tendo um crescimento de 37% se comparado ao mesmo período de 2011, que nós ficamos com 5.842 transplantes. Uma coisa importante, de acordo mesmo com a orientação do ministro da última reunião que nós fizemos, é que nós priorizamos um esforço muito grande nas regiões mais carentes desses procedimentos, sobretudo os dados demonstram que houve um aumento de 109% na região norte do Brasil e um aumento de 100% na região centro-oeste. Chamando a atenção para o transplante do coração, que era, vamos dizer, ainda é mais um gargalo a nível nacional, porque, enquanto todos os números de transplante indicavam aumento, o transplante cardíaco ainda tinha um aumento menor. E nós, então, crescemos nesse primeiro quadrimestre em 61%, inclusive com grande participação aqui da Capital Federal na realização de transplantes de coração. Pode passar. Aí são os números exatos, né? O coração, 71 transplantes, 507 fígado, 22 transplantes de pulmão, que é um transplante altamente complexo, 1.641 transplantes renais, 30 transplantes de pâncreas e o pâncreas associado ao rim, 34. Como sempre, por se tratar do transplante mais simples, o transplante de córnea continua assumindo a frente da realização do número de transplantes, seguido também do aumento do número de transplantes de medula óssea autólogo, halogênico e não aparentado. Pode passar. Então, a principal novidade que nós temos que anunciar é que o Brasil atinge, no primeiro quadrimestre de 2012, o índice de 13,6 doadores por milhão de habitantes. Isso supera a meta que nós estabelecemos para o final do ano de 2013. Quer dizer, nós, nos primeiros quatro meses de 2012, superamos a nossa perspectiva, que estava relacionada ao final do ano que vem. No início da década, para vocês terem uma ideia, o índice brasileiro era de 5 doadores por milhão de população. E esperamos chegar até o final desse ano, atingindo a meta de 14 doadores por milhão de população ainda nesse ano. Foram 62 organizações de procura de órgãos reorganizadas no país, comparativamente com 2010, nós tínhamos 10 organizações de procura de órgãos. Essas estruturas foram formadas a partir de um impulso e um incentivo do próprio Ministério, que são organizações que funcionam a nível de cada Estado para facilitarem o acesso àquelas pessoas que querem doar os órgãos em relação ao processo de doação que ocorre após a morte cerebral. Pode passar. Nós mantemos 35 centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos. As câmaras técnicas do SNT, que são corpos de especialistas que nos orientam nas tomadas de decisão, do ponto de vista técnico e médico, de cada transplante. 172 centros de transplantes relacionados aos hospitais e 316 equipes de transplante. Esses são dados agora de 2012. Nós temos ao todo mais de mil equipes de transplantes no país. Pode passar. Foram credenciados 29 centros de transplantes e 71 novas equipes. 11 centros e 14 equipes foram no norte e no nordeste. E, esse ano, 14 organizações de procura de órgãos, no Acre, no Amazonas, em Roraima, em Minas Gerais e aqui no Distrito Federal, que estão em processo de estruturação e a gente espera que daqui para diante possam contribuir ainda mais com esse procedimento. Pode passar. Foi criado a nível do próprio Ministério da Saúde uma classificação que hierarquiza os hospitais de acordo com a complexidade de atendimento no campo do transplante. Os hospitais foram categorizados em A, B, C e D. Sendo que o hospital com categoria A, ele pode ter 60% de aumento dos recursos repassados pelo Ministério da Saúde para esses procedimentos, em se tratando de órgãos sólidos. E, em se tratando de transplante renal, sobretudo em função da necessidade de diminuição da grande número de pessoas que ainda entram nas filas de hemodiálise, esse aumento representa até 90% de aumento no procedimento de transplante renal, o que é, inequivocamente, provavelmente o maior incentivo da história do Programa Brasileiro de Transplantes até aqui. O Ministério da Saúde, no ano passado, investiu 1,3 bilhão, quatro vezes mais do que o total de recursos de 2003. Então, esse incentivo e essa reclassificação dos hospitais introduz um novo elemento de política de incentivo, aqui também muito frisado pelo ministro, na última coletiva, sobre esse tema, que era necessário nós aliarmos o aumento do financiamento com o aumento da qualidade. Então, o financiamento, ele chega para os hospitais que têm mais qualidade. E os hospitais que têm mais qualidade, o único indicador é assim, eu faço mais de um tipo de transplante. Para você fazer um tipo de transplante, você tem que ter uma estrutura. Para você fazer dois, três, quatro, cinco tipos de transplante de órgãos diferentes, essa estrutura tem que ser muito maior e esse hospital tem que ter uma maior qualidade. E essa requalidade, ela não se reflete apenas no campo do transplante, mas em toda a rede de atendimento do SUS e do próprio hospital. Pode passar. Era isso. Muito obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez aqui a participação e a oportunidade que o Ministro da Saúde tem dado e o fortalecimento que nós temos vivido nesses últimos tempos na área de transplante de órgãos. Também registramos a presença do senhor secretário de Saúde do Distrito Federal e agora ouviremos o senhor vice-presidente do Facebook para a América Latina, Alexandre Rohraguen. Bom, boa tarde. Muito obrigado. Ministro, é um prazer enorme poder estar aqui hoje compartilhando aqui a mesa com o doutor Silvano Raia, com o doutor Eder Borba, com o doutor José Omar Testana. Boa tarde a todos. Bom, hoje o que a gente veio aqui anunciar, juntamente com o Ministério da Saúde, juntamente com o ministro, é que a gente está lançando uma nova funcionalidade do Facebook, que vai permitir com que milhões de usuários da nossa rede social possam, a partir de agora, declarar a sua intenção de serem doadores de órgãos. A gente sabe, a gente entende, a relevância da plataforma hoje no Brasil entende que doar órgão, doar um órgão pode salvar uma vida, mas que para doar é fundamental que haja o conhecimento e o consentimento da família. E a gente acredita que essa parceria entre o Facebook e o Ministério da Saúde, através do ministro Alexandre Padilha aqui, vai poder dar a possibilidade com que as pessoas, de uma maneira muito simples, basta alguns minutos, ele pode declarar a sua intenção de se transformar em um doador de órgão, e no momento que isso for necessário, a família, os amigos, saberão dessa intenção dessa pessoa. É importante frisar que a funcionalidade não substitui o caminho formal da doação, mas certamente vai ajudar a tornar essa intenção muito mais clara, tanto para a família quanto para os amigos. A gente também espera muito que essa iniciativa conjunta entre o Ministério e o Facebook também ajude a disseminar mais a cultura da doação dos órgãos, e a gente sabe que isso vai ajudar a partir do momento que a gente começa a viralizar. Então, mais uma vez, é um privilégio, é uma honra poder lançar essa funcionalidade aqui, dentro de um projeto muito maior, a gente acabou de ver os números aí que o doutor Eder passou, e a gente sabe isso, capteneado pelo ministro Alexandre Padilha, e é um orgulho não só porque o Brasil tem investido cada vez mais em maneiras de trazer a inclusão digital para o país, mas também pelo fato de que o país é hoje uma referência mundial no que diz respeito a transplantes. Nós conversando hoje e vendo aqui a apresentação do doutor Eder, ficou claro que 95% hoje das cirurgias e transplantes são feitas dentro do sistema único de saúde. Por outro lado, a gente sabe que o Facebook tem crescido, tem se tornado uma ferramenta bastante importante, uma plataforma tecnológica bastante relevante no Brasil, e a gente vai gritar muito que essa nossa missão, muito simples, de dar às pessoas o poder de compartilhar e fazer um mundo mais aberto e conectado, tem muito a ver com essa iniciativa que o ministério, o ministro Alexandre Padilha, está lançando aqui hoje. E a gente sabe que são inúmeras as histórias de pessoas que se utilizam da plataforma de maneira positiva. Por favor, se puder passar. Eu gosto muito de compartilhar essa história, doutor. O senhor Benedito é uma história real, aconteceu há alguns meses na cidade de São Paulo, o senhor Benedito sofre de uma doença que não permite com que ele se lembre, o mal de Alzheimer, ele tem lapsos de memória, saiu da casa dele, não conseguiu depois retornar, o filho postou uma foto no Facebook, depois de 24 horas, encontraram, ele tinha caminhado 35 quilômetros, mas houve uma corrente de compartilhamento de quase 30 mil pessoas tentando encontrar o senhor Benedito, ministro, que estava andando, andou 35 quilômetros da cidade de São Paulo. Isso, para mim, e depois tem outras várias histórias, o morador de rua que encontrou a família depois de 30 anos em São Paulo, saiu também na mídia, enfim, outras histórias, mas isso mostra cada vez mais a importância de a gente trazer uma plataforma tecnológica que permite com que as pessoas possam compartilhar essas informações. E é por isso que a gente acredita muito que essa iniciativa que a gente está lançando hoje vai ter um papel importante no ponto de vista de disseminação dessa informação, para que as pessoas saibam essa intenção. Muito rapidamente, eu quero mostrar como é que isso vai funcionar, é muito simples, a pessoa simplesmente vai se logar na sua página, no seu perfil, a partir daí vai clicar para atualizar o status, dentro do status existe uma opção de evento cotidiano, dentro desse evento cotidiano tem uma possibilidade de se escolher saúde e bem-estar, e dentro de saúde e bem-estar, então nós estamos lançando isso, já está operacional, nós acabamos de lançar, já está operacional, a gente dá a oportunidade então de que as pessoas possam clicar em doador de órgãos, e a partir daí todas as pessoas no seu entorno, dentro da rede social, vão saber então que uma pessoa declarou o seu interesse em se tornar um doador de órgão, e a gente acredita que isso vai ter um impacto muito grande, vai disseminar isso entre os seus amigos e entre as pessoas ao seu redor. É muito importante a gente relembrar que, como tudo no Facebook, isso é absolutamente descontrolado pelos critérios de privacidade que o usuário tem, e ele vai escolher com quem ele quer compartilhar essa informação, se é uma informação aberta, pública, que ele quer deixar, se ele quer deixar essa informação restrita simplesmente aos membros da família dele. Bom, senhor ministro, mais uma vez eu quero agradecer muito a oportunidade dessa parceria, a oportunidade de estar aqui, eu acho que a gente está dando um passo muito importante para essa causa fantástica. Eu estou convicto que essa iniciativa vai ser um sucesso muito grande, e eu convido os nossos usuários, os nossos milhões de usuários no Facebook, a conhecer, compartilhar e utilizar essa nova funcionalidade. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Neste momento, fará uso da palavra o senhor presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, José Osmar Medina Pestano. Obrigado a todos, e muito obrigado, ministro, pelo convite e pela iniciativa do Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde coordena o Programa Nacional de Transplantes. O Programa Nacional de Transplantes é um programa bastante avançado, ele é o segundo país do mundo em número de transplantes, ele tem uma estrutura, um modelo de funcionamento, que é um modelo que vem sendo seguido por muitos outros países no mundo todo. E é evidente que, para que se tenha um número de transplantes como o Brasil tem, depende da solidariedade da população brasileira, e mais de 50% da sociedade brasileira, das famílias, quando abordadas a respeito da possível doação de um órgão, as famílias autorizam. E essa nova modalidade, esse aplicativo no Facebook, que é uma ação bastante positiva, que deve consolidar esse conceito dentro da população brasileira. E é importante entender que a pessoa que manifesta o desejo de ser doador, no Facebook, mesmo assim a família vai ser consultada. E quando nós abordamos uma família sob a doação de órgãos, o que decide se a família fala que sim ou que não, é se o indivíduo manifestou em vida o desejo de ser doador. Todas as vezes que a pessoa falou em vida que ele queria ser doador, quando você aborda a família, a família fala sim. Todas as vezes que a família nega uma doação de órgãos no Brasil, ela nunca está baseada em algum pretexto religioso, ou algum preconceito. Sempre quando ela fala não, é porque o indivíduo não falou em vida se ele queria ser doador ou não. Então, essa é uma oportunidade muito grande das pessoas exercerem, anteciparem a sua solidariedade, a sua solidariedade, e deixar para a família a sua manifestação, para que quando isso ocorrer, a família possa decidir de maneira muito concreta, e de uma forma muito objetiva, a pessoa após a morte continuar contribuindo com a sociedade e ajudando algumas outras pessoas a terem uma qualidade de vida melhor, mesmo após a morte dessa pessoa. Muito obrigado, ministro. Com a palavra, o senhor ministro de Estado da Saúde, presidente do Conselho Nacional de Saúde, Alexandre Padilho. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria agradecer a presença de todos os profissionais da imprensa aqui junto conosco, agradecer a presença do Alexandre e a parceria com o Facebook, um passo do Ministério da Saúde em buscar as redes sociais como instrumento fundamental para dialogar com o conjunto da população brasileira sobre hábitos saudáveis, sobre os temas da saúde, e agora aproveitando a possibilidade de reforçarmos essa corrente de solidariedade que existe em torno da doação de órgãos como ato de doação de vida no nosso país. Quero parabenizar o Éder pela sua apresentação, em nome dele, saudar toda a equipe que coordena o Sistema Nacional de Transplantes no Ministério da Saúde, agradecer a presença do presidente da BTO, professor Medina, agradecer a presença do secretário estadual de saúde do DF, doutor Rafael. Rafael, você não tinha chegado ainda, o Éder, na apresentação dos dados, mostrou a importância da integração entre o Sistema Nacional de Transplantes, e o GDF em termos atingido duas metas muito, superou inclusive expectativas que nós tínhamos nesse primeiro quadrimestre. Uma foi termos aumentado em mais de 100% o número de cirurgias, de procedimentos de transplantes na região centro-oeste do país, e Brasília puxou esse crescimento nos procedimentos de transplantes no centro-oeste do país, comparado com o primeiro quadrimestre de 2011, que já havia significado um aumento importante, tanto que em 2011 nós superamos o nosso próprio recorde mundial de transplantes públicos e gratuitos do mundo. E um outro dado, que é o crescimento de 61% dos transplantes do coração, nesse primeiro quadrimestre de 2012, comparado com os primeiros quatro meses do ano de 2011, e que Brasília também ajudou fortemente a puxarmos esse crescimento de transplantes do coração, com a maior integração entre a Central Nacional de Transplantes e toda a equipe de transplantes do GDF. Quero saudar o nosso querido professor Silvano Raya, que coordena o Comitê Estratégico para o Desenvolvimento de Transplantes, Desenvolvimento e Inovação. Então, essa parceria é mais uma inovação, não é, professor Silvano Raya? Não tenho dúvida disso. O ministro não citou que na região norte aumentou também... Não, vou falar ainda. É que eu estava falando aqui do Rafael. O professor é sempre professor, não é? Estava falando aqui com o Rafael. Professor Silvano Raya, agradecer a sua presença aqui. Dizer que na última coletiva, que foi a coletiva de balanço do Sistema Nacional de Transplantes, do balanço anual, nós havíamos anteriormente feito a reunião do Comitê Estratégico, coordenado pelo professor Silvano Raya. Em alguns temas que nós tínhamos estabelecidos no Comitê, a gente está muito feliz pelos dados do SNT, e que a BTO também já tinha feito uma divulgação prévia desses dados, mostram o crescimento do número de transplantes no primeiro quadrimestre. Professor, depois o senhor tem que fazer o seu perfil no Facebook, viu? Vai ser mais fácil falar comigo, além dos e-mails. Saudar todos da imprensa. Dizer que eu acredito, viu, Rangan, que a gente consegue unir duas características do nosso país com essa parceria. Primeiro, uma característica muito única do Brasil de ter um sistema nacional de transplante totalmente público e gratuito. É algo que não é único no mundo, outros países também têm, mas com sistemas nacionais públicos com dimensão muito menor do que o nosso, como a Espanha, como o próprio Sistema Nacional Público Inglês, que dá conta da população de 60 milhões de habitantes. O Brasil tem que fazer um grande esforço para garantir saúde pública, universal e gratuita para quase 200 milhões de habitantes do nosso país, e que fez com que a gente batesse sucessivos recordes mundiais na realização de transplantes totalmente cobertos pelo setor público, de forma gratuita, universal, inclusive estabelecendo uma fila única do transplante no país, que permite o acesso ao procedimento de transplante, um procedimento tão complexo, de acordo com a gravidade, com critérios muito técnicos em relação àquelas pessoas que estão na fila, e não qualquer outro critério como o poder econômico que essa pessoa possa ter, o acesso a poder pagar procedimentos ou serviços. Nós estamos unindo essa característica do SUS, do Sistema Único de Saúde, com a outra característica do brasileiro, que é ser tão adepto às redes sociais, inclusive esse ministro que vos fala, está certo? É impressionante o crescimento das redes sociais no nosso país. Nós estávamos vendo os dados, hoje temos quase 80 milhões, cerca de 80 milhões de brasileiros que têm acesso à internet, quase, o último dado que a gente tinha, quase 40 milhões de brasileiros já usando o Facebook, ou seja, nós temos uma possibilidade de unir aquilo que é um país que é solidário com outro, que cada vez mais aumenta o número de doadores, vocês viram os dados, nós saímos de 5 doadores por milhão de pessoas, no começo da década, hoje para 13,6 doadores por milhão de pessoas, só é possível fazer isso porque nós temos um sistema nacional público e gratuito, e essa união dessas duas características nos permite fazer essa parceria. Eu queria chamar a atenção de vocês para três dados que nós estamos chamando muito a atenção no dia de hoje, junto com essa parceria, e a importância de ampliarmos a nossa capacidade de doação de órgãos para aproveitar esse potencial construído pelo SUS em relação aos transplantes. O primeiro nesse aumento de 37% do número de transplantes no nosso país, nos primeiros quatro meses de 2012, comparado com os primeiros quatro meses de 2011. Em 2011 nós já havíamos batido o nosso recorde, superado o nosso recorde, realizando mais de 23 mil transplantes no nosso país. Nesses primeiros quatro meses, nós aumentamos em 37% o número de transplantes, comparado com os primeiros quatro meses do ano de 2011. Segundo, esse aumento de 61% do número de transplantes de coração. Por que nós estamos chamando a atenção para isso? Porque os transplantes de coração foram os que menos tinham tido um aumento importante no ano de 2011, comparado com os demais órgãos. E já nos primeiros quatro meses nós tivemos um aumento bastante importante, o que mostra a gente manter essa tendência, a gente alcançar um aumento bastante significativo no número de transplantes de coração. E o terceiro dado, esse aumento que aconteceu na região centro-oeste e na região norte. Centro-oeste, já falei aqui, muito puxado pelo DF, e na região norte, fortemente alavancado pelo trabalho do comitê executivo, coordenado pelo professor Silvano Raia, que visitou todos os estados da região norte, montamos novas ópos, são organizações que procuram órgãos para doação na região norte, estruturou novos serviços, trabalho bastante intenso no Pará, no Amazonas, no Acre, no Amapá, Roraima, Rondônia, Tocantins, que sem dúvida alguma é o que alavancou esse resultado, mostrando que o comitê estratégico que foi criado já tem um impacto bastante positivo. Esse aumento nos primeiros quatro meses, nós acreditamos que nós vamos sustentar esse aumento, sobretudo porque eles ainda não receberam o impacto de uma portaria que o Ministério da Saúde publicou em maio de 2012, que o Eder citou aqui, que foi uma portaria que ampliou em 30% o valor do procedimento que o Ministério da Saúde paga para transplante de rim, e nós aumentamos o transplante de rim, sobretudo porque ele é o que tem a maior demanda de pessoas para a realização do transplante de rim, acreditando que vai elevar ainda mais o número de transplante de rim no país. O professor Medina, além de presidente da ABTO, é um dos nossos grandes transplantadores de rim, não só do Brasil, mas do mundo, mostrando, estava revelando isso, acreditando que vai ter um impacto muito importante no crescimento do transplante de rim no nosso país. E o outro incentivo dessa portaria, onde o Ministério da Saúde pode dar até 60% a mais, pagar 60% a mais por cada procedimento de transplante, quando o hospital realiza um número maior de transplantes complexos. Uma das questões que fazia com que transplante de pulmão e transplante de coração não crescia no mesmo ritmo de outros transplantes, é porque são pacientes mais complexos, que precisam ficar um período maior na UTI, que muitas vezes precisam de um período de recuperação e acompanhamento também maior. Então, esse incentivo de 60% a mais para os hospitais que realizam esses transplantes mais complexos, também nós acreditamos que vai alavancar esse crescimento em relação a esse número de transplantes. O segundo grupo de dados que são fundamentais, que é o aumento do número de doadores. No ano passado, em 2011, nós já havíamos superado uma barreira histórica que o Brasil tinha de não conseguir passar de 10 doadores por milhão de pessoas. No ano passado, nós chegamos a 11 doadores por milhão de pessoas. E agora, nos primeiros quatro meses, como disse o Éder, nós chegamos a 13,6 doadores por milhão de pessoas, que é atingir já nesses primeiros quatro meses a meta que nós tínhamos para o final de 2013. Nós estamos muito felizes porque acreditamos que essa iniciativa, em parceria com o Facebook, vai aumentar ainda mais o número de doadores, exatamente por aquilo que o doutor Medina disse. Primeiro que facilita para que qualquer indivíduo deixe claro a sua opção por ser um doador, registrar em vida que gostaria de ser um doador. Nós não estamos mudando nenhuma regra, nenhuma lei, não estamos mudando nenhum procedimento que faz com que o nosso Sistema Nacional de Transplante seja o maior, público e bastante seguro, no sentido do segmento da fila, de combate a qualquer tipo de contrabando de órgãos, não permite criar qualquer tipo de mercado de venda de órgãos no país, exatamente por ser um sistema nacional público e gratuito. Agora, nós estamos dando mais uma oportunidade para que o doador registre em vida a sua opção, o seu desejo para ser um doador de órgãos. Inclusive, com essa ferramenta do Facebook, nós estamos acreditando que, além de permitir mais uma opção individual para a pessoa revelar o seu desejo de ser um doador, acreditamos, e certamente isso vai acontecer, o Alexandre já falou que já está acontecendo, porque já mudou o aplicativo, nós vamos criar um, pode falar um burburinho, é isso? Como que é o termo? Quer dizer, nós vamos criar um burburinho sobre isso, esse tema vai entrar na agenda, nós achamos que nós vamos dialogar com o público jovem, e é importante dialogar com esse público jovem, para que já, desde o começo, ele possa optar para registrar em vida o seu desejo de ser doador, para a sua família saber, para os seus amigos saberem, mantendo a privacidade, como disse o Alexandre, ou seja, só compartilhe essa informação quem a pessoa quiser que compartilhe. Se ele quiser que só os seus amigos, só as pessoas que o acompanham, se ele quiser que todo mundo acompanhe essa informação, é uma opção individual dessa pessoa, de quem entrar na rede. Nós acreditamos que vai criar uma onda. Já, assim como a gente constrói ondas, correntes de solidariedade no transplante, quando nós fazemos as nossas campanhas públicas de doação de órgãos, temos celebridades participando, pessoas que influenciam a opinião das pessoas, nós acreditamos que nós vamos criar uma onda coletiva, de uma rede que pode influenciar a opinião das pessoas, que é o Facebook. E uma outra iniciativa importante para continuar crescendo o número de doadores foi o crescimento das Opus, que são essas organizações de procura de órgãos, que estrutura profissionais de saúde a identificar onde podem ter potenciais doadores, a padronizar a avaliação clínica do indivíduo que pode ser um doador naquele momento, a como falar com a família, a como conversar com a família, explicar a importância da doação, os direitos das pessoas, dos pacientes, ou seja, essas organizações que saíram de 10 em 2010 para 62 organizações agora montadas em 2012, nós também acreditamos que seja um passo importante para ampliar a doação de órgãos no país. E por que é importante ampliar? Porque nós temos um potencial de crescimento cada vez maior do número de transplantes, o Ministério da Saúde tem colocado cada vez mais recursos nesse potencial do SUS em ampliar o número de transplantes, mas nós temos uma demanda muito importante, muito grande ainda. Então, é fundamental termos mais doadores para reduzirmos o tempo de espera que o indivíduo tem para ter acesso ao transplante. Então, nós acreditamos que, de um lado, colocando mais recursos, como nós estamos fazendo, estimulando os profissionais, os profissionais que se capacitaram, os serviços que se capacitaram para realizar transplantes, combinando essa ação com mais doadores, nós podemos reduzir o tempo de espera em transplantes. E por que estruturar um Sistema Nacional de Transplantes é importante para o conjunto da saúde? Não é só porque nós estamos salvando vidas daquelas pessoas, mas um hospital para realizar transplante, ele tem que melhorar o conjunto do serviço hospitalar. Ele tem que ter uma urgência e emergência melhor para receber as pessoas, ele tem que ter um laboratório de análise com mais capacidade, ele tem que ter uma UTI melhor, ele tem que ter profissionais mais capacitados, mais atualizados, ou seja, a aposta estratégica do Ministério da Saúde em termos do Programa Nacional de Transplantes cada vez mais consolidado, não é só para salvar as vidas que precisam de órgãos de transplantes. Isso, por si, só já justificaria. Mas porque nós acreditamos que, ao consolidar o serviço de transplantes, você melhora todo o serviço de saúde, todo o hospital, toda a rede de informação naquele município e, com isso, tem um impacto melhor para a saúde de outras pessoas que possam precisar do serviço de saúde para outros motivos. Então, agradecer a todos aqui. Estamos à disposição das perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, levante o braço, que nós faremos chegar o microfone. Antes das perguntas, eu vou dar uma camiseta aqui para todo mundo. Solicitando que as pessoas se identifiquem e ao veículo que representem. Você acompanha o lançamento da parceria entre o Ministério da Saúde e o Facebook para estimular a doação de órgãos. A partir de agora, quem usa a rede social vai poder colocar no perfil se deseja ser doador de órgãos. O objetivo é identificar possíveis doadores entre os 37 milhões de usuários do Facebook no Brasil. Conforme os dados apresentados pelo Ministério da Saúde, nos primeiros quatro meses deste ano, foram feitos no Brasil 7.993 transplantes. Um aumento de 37% em relação ao mesmo período de 2011. Podemos, ministro? Vou pedir para o senhor, de novo, responder curtinho, para facilitar a nossa edição. Queria que o senhor comentasse sobre o tempo de espera dos transplantes, especialmente esses que são realizados menos no Brasil, coração, pulmão. Qual é o tempo de espera? Qual seria o ideal? E como é que está o alcance desse tipo de transplante no Brasil? Se todos os estados fazem ou se ainda é concentrado em algumas regiões? Por que, ainda assim, é muito grande a diferença de alguns transplantes, porque são mais fáceis de realizar, enfim, em detrimento de outros? E, por favor, para o vice-presidente do Facebook, como é que é a experiência em outros países? Se existe essa experiência já em outros países e como é que é? Começa a você, Jair. Essa iniciativa começou em maio de 2012. Nós, inicialmente, lançamos nos Estados Unidos. Foi lançada em alguns poucos outros países e agora a gente está trazendo para o Brasil. A experiência tem sido muito positiva, um pouco na linha do que o ministro Alexandre Padilla falou. O que a gente está realmente observando é o poder da viralidade que essa iniciativa tem de fazer com que as pessoas, ao perceber que seus amigos, seus familiares, declararam a sua intenção de doar os órgãos, também tenham a vontade de fazer a mesma coisa. Então, vai muito positivo. E o Brasil, agora, pela relevância que tem para o Facebook no mundo. O maior tempo de espera, eu diria, a maior demanda e o maior tempo de espera para transplantes de órgãos no Brasil são exatamente os transplantes de rim. Embora sejam aqueles que nós temos o maior número de transplantes realizados em relação aos transplantes de órgãos sólidos, a decisão do Ministério da Saúde, não só de credenciar mais serviços de transplantes de rim em todo o país, mas também, na portaria de maio desse ano, aumentar em 30% o valor do procedimento de transplantes de rim é exatamente no sentido de reduzirmos cada vez mais o tempo de espera a fila nos transplantes de rim no nosso país. Transplantes de coração e de pulmão, apesar de serem mais complexos, ou seja, menos hospitais, menos profissionais estão capacitados para realizar esse tipo de transplante, a demanda é menor e a gravidade do caso também é muito maior. E esse período varia muito de acordo com os estados. Não tem só a ver com acesso, mas também tem a ver com todos os procedimentos de avaliação e indicação de uma pessoa realizar o transplante. Por isso que o grande objetivo, um dos grandes objetivos em relação a ampliar a capacidade do país em fazer transplantes é exatamente o transplante de rim, para que a gente possa reduzir cada vez mais a fila que existe, reduzir cada vez mais o tempo de espera em relação aos transplantes de rim no nosso país. Segundo, por muitos anos, o Brasil teve uma aposta em desenvolver equipes, serviços, hospitais com capacidade de fazer transplantes muito concentrados na região sul e sudeste do país ou nas capitais, percorrendo o que o professor Silvano Raya sempre coloca no mapa, o litoral do nosso país. E nós fizemos uma decisão estratégica desde o ano passado em ampliar exatamente os serviços no interior do país, na região norte e na região centro-oeste. Os nossos dados mostram, já no ano passado, já mostravam em 2011, por exemplo, o Ceará se tornou um dos estados que teve o maior crescimento em relação ao número de transplantes de 2011 e hoje é um dos estados de referência de transplantes, não só de rim, mas transplante de coração, transplante hepático, transplante bastante complexo. O estado do Rio Grande do Norte, no ano passado, por esse esforço de desenvolver estrategicamente em alguns lugares, zerou a fila de transplante de córnea, por exemplo. E esses dados que nós estamos mostrando nos primeiros quatro meses, onde mostram o maior crescimento, o crescimento no Brasil inteiro de 37%, mas um crescimento que superou 100% de aumento do número de transplantes na região norte e centro-oeste do país, mostra exatamente que o caminho adotado pelo Ministério da Saúde, na parceria com os estados e municípios, está correto em termos cada vez mais serviços em estados que não tinham capacitados para realizar transplante de órgãos no nosso país. Eu não tenho esse dado aqui. Você tem esse dado, Medina? Porque varia muito estado por estado e é muito difícil você definir isso, porque o parâmetro, a partir do momento que você começa a contar o tempo de espera, varia de acordo com os exames realizados e o fechamento da indicação para transplante. Isso varia muito, Medina? Se for considerar a média, a média é entre 3 e 4 anos. E o paciente que está precisando de um transplante de rim, ele consegue ter uma vida relativamente razoável no programa crônico de diálise. Mas como a alocação do órgão é baseada na compatibilidade genética, tem pessoas que entram na fila hoje e vão ser transplantadas daqui a um mês. Tem outras pessoas, por peculiaridade genética, que ficam muitos anos na fila sem chegar a um doador que seja compatível com ele. É um sistema muito justo. Quem entra na fila, ele fica dentro de um sistema de um cadastro. Quando chega um doador, é checado a genética de um e de outro, e aquele que tiver a melhor compatibilidade é transplantado. Então, algumas pessoas entram na fila, no mês seguinte é transplantado, outras ficam mais de 10 anos aguardando, a média dá 3 ou 4 anos. Oi, ministra Joana, da Folha de São Paulo. A gente vê pelos números que cresceu muito por conta da estrutura, que aumentou em muitos estados, equipes, por isso me parece que cresceu a doação muito por causa disso. Queria saber se com a estrutura que existe hoje, realmente há um espaço ocioso para que essas pessoas que vêm, vamos dizer, do Facebook entrem, ou se esses novos doadores vão ter que ser usados mais no futuro, por falta de estrutura para um número maior de transplantes. Obrigada. Nós temos uma carência de doadores, por isso nós queremos ampliar cada vez mais. Hoje nós temos, com a estrutura que nós temos, com os profissionais que nós temos, e com os novos incentivos que o Ministério da Saúde estabeleceu, com aumento de 30% nos recursos para o procedimento do rim, e aumento de 60% para os hospitais que façam procedimentos mais complexos, nós temos estrutura para absorver um número cada vez maior de doadores no nosso país. 13,6% é a média nacional. Nós temos estados que já atingiram 20 por milhão, como, por exemplo, Ceará, Santa Catarina e o estado de São Paulo, sempre oscilam entre 20 e 25. Nós queremos ampliar cada vez mais a capacidade da população brasileira em optar por ser doadora, seguindo regras muito claras, não mudando em nada a legislação, capacitando cada vez mais as equipes. A importância das opos, porque mostra que quando você capacita profissionais que fazem uma abordagem adequada, um cuidado adequado no momento da decisão da família, você amplia também o número de doadores. Agora, a pessoa poder registrar, durante a sua vida, registrar em vivo, o seu desejo de doador é o primeiro passo, como disse o professor Medina, para que a gente transforme essa pessoa em uma doadora de órgãos e, com isso, ela ajude a salvar uma vida. Eu queria dizer a você que todos os órgãos captados no Brasil são aproveitados, salvo quando eles são considerados de má qualidade por terem sofrido, antes da doação, de um processo de isquemia. Agora, quero dizer a vocês que a falta de órgãos é um fator limitante de transplante em todo o mundo. Na última década, o número de inscritos para transplante nos Estados Unidos dobrou. E, no mesmo período, o número de transplante só aumentou 12%. E o fator limitante foi a falta de órgãos. Então, qualquer iniciativa como essa que hoje o ministro está adotando com o Facebook atinge o fulcro da questão, que é a falta de órgãos. Agora, é lógico que esse aumento vai ser proporcional também ao aumento das equipes, como vocês viram, em Estados que ainda não realizam o transplante. Só um dado, não sei se o Alexandre deixou isso claro ou não. Dos Estados Unidos, quando teve essa iniciativa do Facebook, aumentou, no período desde o começo dessa iniciativa, em 40% a manifestação de americanos do desejo de ser doador de órgão em vivo. Então, nós temos com a expectativa de poder ampliar fortemente essa manifestação. Boa tarde, Cristiano, da RIC TV Record de Santa Catarina. Eu queria falar com o doutor Eder, perguntar para ele por que Santa Catarina conseguiu esse índice maior, essa média maior do que a nacional, tão maior assim. E eu senti falta de um balanço por Estado também. Talvez a assessoria possa disponibilizar para a gente depois. Obrigado. Sim, na realidade, o balanço a gente tem o hábito de fazer ao final do ano, mas todos esses dados, inclusive por Estado, por região, estão publicados no portal dos transplantes, que a assessoria pode informar a você, que você pode ver no portal. Na realidade, nós quisemos dar um balanço nacional dos últimos quatro meses. Santa Catarina investiu muito e conseguiu, e esse é o caminho que nós estamos querendo fazer para o Brasil, fortalecer muito as comissões intrahospitalares de transplante e as próprias organizações de procura de órgãos. Quer dizer, todo esse modelo que está sendo organizado no Brasil é um modelo que mistura, o modelo do país que mais faz transplantes do mundo, que é o modelo da Espanha, com algum modelo dos Estados Unidos. E Santa Catarina teve a sorte de, nós não sabemos historiar para você, isso já vem de algum tempo, né, Medina, em que houve uma característica muito forte das comissões intrahospitalares de transplantes, uma grande participação dos médicos relacionados à terapia intensiva, quer dizer, eles têm um empenho grande na notificação da morte cerebral e na manutenção do potencial doador, e a população tem visto com muito bons olhos. Agora, é importante dizer que todos os Estados brasileiros têm uma curva ascendente. Nós não tivemos em nenhum Estado brasileiro nenhuma má notícia nesse campo. Em todos os Estados que você pegar para analisar, você vai ver que a curva é ascendente. E isso, evidente, fica mais sedimentado no final do ano, no mês de dezembro e no início de janeiro de 2013, quando aí você vai poder analisar, porque existem muitos fatores que influenciam na velocidade da lista, o Medina já deu um deles, a própria compatibilidade genética. Então, nós não achamos que esses dados vão se esgotar, mas, pelo contrário, é uma tendência sustentada que já vem desde 2009, como nós mostramos na última coletiva. Posso comentar? Então, tem dois exemplos bastante positivos, um é em Santa Catarina e outro é no Ceará, e agora o Rio Grande do Norte também. São estados que o Ministério cria toda a condição para o desenvolvimento dos programas de transplante, mas precisa da iniciativa do governo, do apoio do governo do Estado para corrigir algumas questões que são peculiares ao Estado ou para que o programa desenvolva. Então, o Estado de Santa Catarina, o Estado do Ceará e o Estado do Rio Grande do Norte, que têm menos recursos do que o Estado de São Paulo e um histórico menor de transplantes do que o Estado de São Paulo, conseguiram, nos últimos anos, até superar o número que é realizado no Estado de São Paulo por milhão de habitantes. E dependeu bastante, assim, do governo local criar toda a estrutura para que a legislação, para que todo o processo que o Ministério da Saúde oferece possa ser definitivamente implementado. Boa tarde, meu nome é Diogo Alcântara, do Portal Terra. Minha questão é para o Alexandre Rorraguen, ou como quer que pronuncie o seu nome, desculpa. Minha questão é a seguinte, desde quando a ferramenta está no ar, se foi lançada exatamente hoje, no fim de semana e tal, e se essa informação, obviamente, respeitando a escolha de privacidade do usuário, se ela fica exposta, já no perfil em cima, ou se ela fica ao longo da linha do tempo, assim como nascimento, casamento, outras coisas? A funcionalidade foi colocada no ar exatamente 15 minutos antes de a gente começar a nossa coletiva aqui, foi testada ao longo do final de semana, e todas as vezes que a pessoa diz ou declara que tem a intenção de ser um doador, isso aparece no timeline da pessoa, e depois, se você buscar o sobre esta pessoa, você consegue ver também essa informação ali no perfil dela. Pode dizer até quando que ela optou por doar? Eu já fiz o meu ali. Você pode dizer até, a pessoa pode dizer quando que optou, o que motivou, se tem alguma história a ver com isso, qual foi a data, tudo. Eu já fiz o meu ali, antes de começar a entrevista. Já mostrou aí, não? Não mostrou. Sou, já era desde os 18 anos de idade. Não era, estava no primeiro ano da faculdade de medicina. E aí está escrito lá, desde os 14 de nove de 89. Um detalhe também, ministro... Doei sangue antes de votar no Lula, viu, Joana? Doei sangue também, mas já virei doador de órgãos antes de votar no Lula, pela primeira vez. Ministro, um detalhe aqui, que a funcionalidade também permite com que as pessoas escrevam uma pequena história, no momento em que faz a declaração de que se transformou num doador, você também pode compartilhar alguma história de um familiar, o porquê está doando, a importância de doar. Isso a gente acredita que vai estimular outras pessoas também a entrar na ferramenta e se declarar em doadores. Oi. Alô? Débora, do Jornal Estado de São Paulo. Queria saber do ministro. Vocês falaram que a meta de doador por milhão de habitantes foi batida agora já nesses quatro primeiros meses. Queria saber se vocês já recalcularam uma nova meta para esse ano. Quer dizer, 13 era a meta do final de 2013. Então, nos primeiros quatro meses, nós superamos... Nos primeiros quatro meses de 2012, nós superamos a meta que estava calculada para o final de 2013. Nós vamos aguardar ainda a evolução ao longo dos próximos meses para tomar uma decisão se a gente antecipa ou não a meta. Mas nós queremos continuar ampliando ainda mais. E essa nova iniciativa aqui no Facebook, a ampliação das opos, nós acreditamos que nós vamos poder ampliar, esse será a nossa força, ampliar ainda mais o número de doadores para um milhão de pessoas no nosso país. Pessoal, mais alguma dúvida? A questão é muito importante. Nós demoramos dez anos para chegar em dez. Então, foi em função disso, até, que em 2011, nós estamos criando um ponto de doadores ao ano. Apesar de ser sustentado, o crescimento era de um ponto. O que é diferente? O ritmo de implementação de doadores aumentou nesses quatro meses. Então, é evidentemente que nós esperamos, até o final de 2015, que essa meta seja mantida. Agora, isso, a tendência da última década é o aumento de um ponto ao ano. É importante deixar bem claro que a manifestação... Eles estão impressionados, Medina. Nunca viram assim todo mundo querendo responder. A manifestação em vida... Então, independente de você deixar escrito na sua carteira, independente de você deixar por escrito, ou manifestação verbal, seja lá qual forma de manifestação que você utilize, a família sempre vai ser consultada, a família vai supervisionar todo o processo e vai falar sim ou não. Se o indivíduo deixou escrito que ele é doador, mas a família falar que não, vai ser respeitado o desejo da família. Só uma coisa em relação à meta, o número de doadores para o milhão, estamos convencidos que uma das questões fundamentais para esse aumento foi termos saído de 10 opos em 2010 para 62 opos em 2012 já, e com um crescimento muito importante em estados que não tinham essas organizações, que não tinham tradição de ter um sistema de transplantes. O que é importante, Opo, quero repetir, que você capacita os profissionais a procurarem órgãos, a ter sistema de informação, a reforçar nos serviços de urgência, emergência, e de pacientes de cuidado crítico, a importância de qual é o protocolo de avaliação, qual é o protocolo a ser aplicado, se a pessoa está no momento para ser doador de órgãos ou não, e a capacitação desses profissionais para abordagem junto à família, reforçando naquilo que o Medina falou. A manifestação em vivo na nossa lei era um primeiro passo, mas é a família que faz a autorização final. E uma abordagem humanizada, que seja orientadora, que mostre claramente para a família qual vai ser o destino desse órgão, para nós é fundamental, não é só no Brasil, experiência internacional, para que nós tenhamos cada vez mais doadores de órgãos. Professor Silvano Raya. Eu queria dizer a você que nessas viagens e nessa ação nos outros estados, nós presenciamos um fato que eu, pelo menos, não tinha dado muito valor até agora, que é o fator indutor de cada doação. Porque o ato de doar é um ato da família que é comentado no seu mundo, porque é um óbito, uma tragédia, é uma decisão. E isso cria progressivamente um ambiente que vai, que justifica prever resultados melhores, mais do que uma curva linear. Pessoal, é o encaminhamento final, por favor. Última pergunta, está bom? Gisele Loureiro, Rede Amazônica. A região norte, ela teve um registro de aumento aqui de 109%. Eu queria saber o seguinte, qual foi o estado que apresentou a maior porcentagem e de que tipo de transplante foi esse? Se deveu, basicamente, a iniciativas no estado do Amazonas que aumentou o transplante renal. Contudo, tivemos captação de fígado, ainda não o transplante em si, mas a doação e a retirada dos órgãos para transplante, também no estado do Pará. Rondônia também houve doações de rim, onde os rims estão sendo retirados. Quando não há possibilidade de realizar o transplante, no Acre também foi realizado bastante, mas, sobretudo, no caso do rim do Amazonas. Eu queria dizer para você... Nós fizemos um esforço estratégico, um dos motivos de termos criado esse grupo foi exatamente para vermos que lacunas que existiam no Sistema Nacional de Transplantes para termos profissionais, que não só os do Ministério da Saúde, para apoiar a formação das equipes. E, como eu disse, na região norte do país, foi um dos grandes investimentos que nós fizemos. O professor Silvano Raia viajou vários estados da região norte do país, sentamos com os governadores, não só com o secretário, ou seja, virou prioridade na agenda de governos estaduais, e, por isso, nós estamos acreditando que estamos tendo resultados positivos nesses estados. Está encerrada a coletiva. Eu queria dizer a você que o estado do Pará ainda está na iminência, mas não realiza transplante de fígado. Mas eles já exportaram 54 fígados para outros estados serem transplantados. Então, isso mostra que o trabalho, muitas vezes, por mais que se deseje, não é sincrônico, mas não se perde, óbvio. Eles vêm para outros estados, geralmente, Ceará, que é lá perto, e eles lá transplantam, até que, em breve, esperemos, começamos a fazer transplante também no estado que está captando. Você acompanhou a reapresentação do lançamento da parceria entre o Ministério da Saúde e o Facebook para estimular a doação de órgãos. Quem usa a rede social pode colocar no perfil se deseja ser doador. O objetivo é identificar possíveis doadores entre os 37 milhões de usuários do Facebook no país. Entre janeiro e abril deste ano, foram feitos no Brasil 7.993 transplantes, aumento de 37% em relação ao mesmo período de 2011. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.